O que veio fazer aqui? Se quer me ouvir, vou te dizer Na verdade de tudo que você queria saber Eu não sou culpado pelos seus erros Quem diria que um dia os papéis iam se inverter? E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem, que não tem você Então senta, escuta a calada e vê se não chora Ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Quem diria que um dia os papéis iam se inverter? E não toque mais no nome dela, não tem nada a ver Suas coisas já deixei lá fora, já pode ir embora Vou dizer o que é que ela tem, não tem nada a ver Se não chora, ela quis o amor que um dia você jogou fora Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me aceitou do jeito que eu sou Do jeito que você deixou Foi ela quem pegou na minha mão quando você soltou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou Foi ela quem me ajudou a levantar quando eu caí Foi ela quem enxugou as minhas lágrimas, me fez sorrir Ela me aceitou do jeito que eu sou E é com ela que eu estou E é com ela que eu estou